Moradores da rua Ferreira de Castro, na Quintá, sentem-se incomodados com a presença de um sem-abrigo na entrada comum do prédio onde habitam. É uma situação que se arrasta desde novembro do ano passado. A presença do homem não é o que verdadeiramente incomoda os moradores, mas o seu comportamento, nomeadamente por fazer necessidades fisiológicas na entrada do edifício habitacional. Ele vem, dorme aqui, não pega com ninguém, nada, nada, nada. Não se põe aqui aos verros a falar com ninguém, nada. É simplesmente o facto de ele urinar ali e a gente chamá-lo a atenção e ele ainda ser mal educado connosco. E naturalmente causa aqui um ambiente que não é muito propício, por exemplo, para crianças, como há pouco me dizia. Claro, porque nós temos crianças no prédio, as pessoas utilizam o acesso ao prédio pela parte de trás e vão a sair. E já o apanharam por diversas vezes, eu inclusive, a urinar ali. Ou quando chego à noite de trabalhar mais tarde, apanho quase sempre ali a urinar todos os dias. Incomodados com a situação, os moradores lamentam a falta de eficácia das entidades competentes, nomeadamente da PSP. Passado uma hora e meia de ter contactado, novamente, eu realmente liguei novamente para a polícia. E quando consegui falar com alguém, foi com o chefe da polícia, com o chefe da esquadra, que me disse que a pessoa já estava devidamente identificada e que nada poderiam fazer perante esta situação. Há pouco tempo, sabe, a sair do prédio com a minha namorada, a minha namorada nem reparou, mas reparei eu, que à direita estava a pessoa a urinar de frente para a porta, não é? Quer dizer, isto é um bocadinho indelicado. Quer dizer, para mim, é desagradável. Para outras senhoras, se calhar, possam assistir a isso. É mais do que desagradável, quer dizer, e mais do que tudo, e mais do que esta situação em específico, é o facto de ainda discutir com os vizinhos, como com certeza já foi reportado, não é? A discussão entre os vizinhos e... E ele quer dizer, a polícia tem que atuar. E a polícia tem que resolver esta situação. Não podemos passar a batata quente, como se diz, de um para o outro, e não tomar medidas, não tomar decisões, e é isto. O sem-abrigo é um vimaranense que residia em Fermentões, um antigo comerciante da cidade que já teve resposta dos serviços de ação social da Câmara Municipal de Guimarães. Os serviços do município dão conta de que o referido indivíduo rejeitou a resposta em novembro do ano passado. O caso foi, entretanto, reportado ao Tribunal de Guimarães, aguardando-se uma decisão judicial que permita o internamento compulsivo do indivíduo. Contactada pelo Grupo Santiago, a PSP não prestou esclarecimentos.